Ok, beleza guerreiros, eu sou William Ruff, hoje vou trazer para vocês aqui Tactical Combat Department, ok? Que é um jogo de estratégia em turnos aí, inspirado na franquia SWAT, ok? Esses dias eu trouxe aqui um outro game inspirado no SWAT, que foi o Tactical Squad SWAT Stories, e agora eu trago esse aqui. Esse game eu estou jogando aqui em acesso antecipado, beleza? O game vai ser lançado agora no dia 14 de outubro, mas a empresa cedeu aí, gentilmente, uma demo para poder a gente testar em antecipado, beleza? Essa demo vocês também podem acessar através da página do game na Steam, caso queiram dar uma olhada, certo? Vamos que vamos aqui. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada também no site da ProPlay, que tem energéticos desenvolvidos aí, especialmente para nós, gamers, ok? Com o cupom WR20 você ainda ganha um baita desconto de 20%. O link está aqui na descrição, dá uma olhada lá. Então, senhores, começamos aqui. Como eu disse, é um game com combate em turnos, né? Beleza, posicionado aqui, aí agora eu aguardo a ação inimiga, e na sequência eu continuo com a minha própria ação, no caso, né? Eu não sou do tipo que joga muito jogos desse tipo, né, de ação em turnos, assim, nem gosto muito, na verdade, mas esse aqui especificamente me chamou a atenção. Um game bem tático, logicamente, né? Beleza, vamos encerrar o turno aqui. Beleza, vamos encerrar o turno aqui. Tudo certo, vamos lá. Vou colocar esse operador aqui para poder cobrir o flanco direito. Esse aqui pega o flanco esquerdo. E aí a minha equipe principal vai pelo acesso principal, né? É interessante, inclusive, porque esse tipo de jogo, ele permite que você treine estratégias, né? Muitas vezes o cara diz assim, ah, mas eu não curto jogo nesse estilo, né? Estratégia em turnos e tudo mais, mas ele pode servir, inclusive, como um treinamento. Aí você treinar o seu CQB, ou você treinar o tipo de estratégia de invasão ali, ao invés de você ficar treinando, sei lá, num papel ou treinando num outro jogo onde é mais complicado, você ficar posicionando as peças, né? Aqui você pode fazer pausadamente, poder pensar um pouco mais e pode ser interessante nesse sentido. Eu recomendo. Ok. Beleza, eu vou prender logo esse aqui. O suspeito está seguro. Beleza, vamos avançar. Vamos cobrir essa entrada aqui. Aí eu já posso finalizar o turno. Beleza, o suspeito sumiu ali. Lembrando que esse game vai estar disponível dia 14 de outubro, beleza, pessoal? Isso aqui é uma espécie de beta. É um demo, né, na verdade. Mais um suspeito aqui. E agora eu vou ter que posicionar um outro para poder render ele. Os pontos de ação aqui, os action points acabaram desse operador. Lembrando que cada operador, para quem joga já esse estilo de jogo, sabe como é que funciona, né? Cada operador, ele tem um número de action points, que é o número de ações que você pode fazer, né? E cada ação que você faz custa uma quantidade de pontos, né? Então, se você quiser, por exemplo, dar um aviso a um suspeito e tal, custa dois pontos. Se você, sei lá, anda duas, três casas, custa ali três pontos e por aí vai, né? Se você vai abrir uma porta, custa, sei lá, três pontos, cinco pontos, dois pontos. Enfim, depende do que você vai fazer. Aqui, para cada ação tem sempre um número de pontos, né? Aqui, por exemplo, aqui, me custou dois pontos. Além de ter vindo até aqui, que me custou mais cinco pontos, então eu zerei a pontuação desse operador. Então, eu tenho que jogar com os outros agora. Fica bem estratégico, parece, assim, um xadrez com uma equipe tática, sabe? É bem interessante. Como eu disse, eu não tenho o costume de jogar esse tipo de jogo, mas esse aqui especificamente, eu gostei bastante. Coloque suas mãos. Coloque suas mãos. Coloque suas mãos. Ok, vamos colocar a porta dentro logo. E aí, acabaram os pontos. E, ué, ficou tenso, eu não vou conseguir render ele agora. Mas, de qualquer forma, a equipe já está posicionada. Não vou ter problemas aqui. Olha ali, o suspeito sumiu, saiu do meu campo de visão. Lembrando que os suspeitos aqui também, eles também possuem o mesmo número de pontos de ação, né? E eles também podem fazer o inverso, né? Atacar a gente e tudo mais. Então, as ações têm que ser bem planejadas mesmo. Coloque suas mãos. Ué, deu uma bugada aqui. Deu uma bugadinha ali, mas... Vambora. Agora foi. Coloque suas mãos. Beleza. Vamos pegar esse flanco aqui. Essa parte de trás aqui. Da residência. Essa aqui é a primeira missão, ok? Nessa demo aqui só está disponível essa missão, que é a missão inicial. Quando o game sair, obviamente, terão outras. Eu acho que são 10 mapas. Você pode fazer das mais diversas formas. Aí vai depender da sua criatividade e da sua técnica, né? Logicamente. Beleza, vamos lá. É como eu disse. Muitas vezes, para quem não joga esse estilo, pode parecer diferente. Pode ser até meio estranho e tal. Mas vai por mim, cara. É bem gostoso de jogar isso aqui. Quando eu dei uma olhada na página desse game aqui, eu olhei assim inicialmente e falei Puts, ela acha que eu não vou gostar desse negócio, não. Mas aí, enfim, resolvi dar uma chance, dar uma olhada no game e me surpreendi muito, ok? É bem interessante. Acho que por ter essa pegada, que já é um tema que eu curto bastante, então eu acho que me chamou mais atenção. Mas a gameplay em si, eu achei bem dinâmica, bem interessante. E aí agora eu vou, inclusive, procurar outros nesse estilo aqui para poder ver como é. E, logicamente, aguardar o game ser lançado para poder jogar mais, né? Os outros mapas e tudo mais. Beleza, vamos estourar a porta aqui. Beleza. Jogar uma flecha lá dentro. Ok. Tá limpo ali. Beleza. Tem um rendido aqui. Já automaticamente se rendeu. Ali não tem ninguém. Beleza. É, só tem esse aqui mesmo. Então, vamos prender ele aqui. Lembrando que tem a possibilidade de matar também, caso eu queira, mas o inimigo já está rendido. Eu posso simplesmente algemá-lo e levar embora. Dá, inclusive, mais pontos, né? Se levar o vagabundo preso, que matar. Mas tem a opção de matar também. Meter bala aqui, se eu quiser. Beleza. Vamos prender o vagabundo aqui. Beleza. Beleza. Vamos dar uma olhada no banheiro aqui. É a última área. Foi a única área que eu não vi até agora. Já vi todas as outras. Vamos ver se está tudo certo aqui. Está limpo. Aparentemente, tem uma área escura aqui, que não está dando para ver. Mas está ok. Está tudo certo. Beleza. A área está limpa. Só algemar o vagabundo aqui. E tudo certo. Beleza, então. É isso aí. Cadê? Vai finalizar aqui. Acho que eu tenho que finalizar o turno para poder finalizar a missão. É isso mesmo. Está aí. Consegui pontuação máxima aqui. Não matei ninguém. Os suspeitos aí algemados e tal. Os civis também foram retirados. Total de 200. Só precisava fazer 140. Era o mínimo, mas consegui 200, que é a pontuação máxima aqui. E é isso aí. Show de bola. Muito bom o game. Não esquece de deixar o like aí para eu poder ajudar. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.